Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Deixa o like aí para mim, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com alguém, tá bom? Hoje eu vou receber visita e eu estou muito feliz, isso é muito gostoso, né pessoal? Eu vou receber a Jéssica Magalhães e a sua família. A Jéssica foi minha colega de escola há muitos anos, que eu terminei os estudos aqui na Antinha em 2009, se eu não estiver enganada. E cada um foi para um lado, né? Ela foi para Araxá e eu fiquei na fazenda e a gente perdeu o contato por algum tempo. E raramente eu via ela no ônibus ou até em Araxá mesmo, mas a gente não tinha tempo de conversar muito. E há pouco tempo o pai dela encomendou mel, depois que a gente já estava com o canal, e aí ele falou que via a gente, né? E que a Jéssica também tinha um e a gente ficou surpreso, né? Porque é uma pessoa assim, próxima, né? E a gente não sabia. E o canal dela, pessoal, é de laços, tá? Ela faz umas maravilhas. Quero estar mostrando para vocês, tá bom? Eu pedi ela para que trouxesse, para a gente estar mostrando. E ela tem também agora um canal novo, que é o de receitas, tá? Vou estar deixando aqui, vou pedir ela para comentar aqui abaixo. Vou deixar fixado o comentário dela, tá bom? E também na descrição do vídeo, tá? Vou estar deixando tudinho para vocês. E vou estar apresentando ela para vocês, né? Vocês agora são nossa família, tá? E agora uma grande amiga aí, né? O canal dela já está grande, está com mais de 200 mil inscritos. E se você não conhece, eu convido para fazer parte da família dela lá também, tá bom? Eu agora vou estar fazendo um café da tarde para a gente, bem delicioso. E vou estar mostrando para vocês. Pessoal, estou aqui, ó, acabando de descer um bolo do forno. E tirar, né? No caso, ó, vou assar uns biscoitos aqui para a gente. E eu acho que eles estão quase chegando. O Daniel já chegou da cidade. O Felipe está aqui, né, Felipe? Oi, pessoal. O Daniel está partando as vacas para mim hoje. Olha lá. Ó, pessoal, estou aqui ajeitando. O pessoal já está chegando. Oi, pessoal. Aqui, ó, já fiz um cafezinho. Está nóis. Esse chegou. Dá um oi aí, pessoal. Isso aqui é a Jéssica, pessoal, minha amiga. Colega de escola há muitos anos, né, Jéssica? É verdade. Eu estava contando para o pessoal que você tem um canal. Na verdade, você está com dois agora, né? Isso. E tem um que você já está antigo aí, né? Está com mais de duzentos mil. E como ela quase não aparece, pessoal, né? Muita gente não sabe. Mas vamos pôr ela no mapa aí agora, ó. Vou deixar o link aqui. Depois você comenta. Vou fixar seu comentário, tá bom? Ela tem um canal de receitas também. Essa aqui é a mãe dela. Oi. Dona Silvani. Essa aqui é a Raina. Essa lindinha dela. Dá a sua diadema aqui, a sua tiara, para a gente mostrar para o pessoal. Você empresta? Vai lá. É a que a mamãe faz. Vem cá. Olha aqui, pessoal. Que trabalho perfeito. Olha isso aqui. Tudo ela que faz, mostra lá no canal dela, ó. Se tiver alguém aí que quiser aprender, né? Ou quiser encomendar também, né, Jéssica? Mas não tem problema, não. Nós vamos tirar umas fotos lá e mostrar para o pessoal. Olha isso aqui, gente. Não, mas é lindo. Nós vamos tirar umas fotos. Nós vamos deixar o seu contato. Talvez alguém queira comprar, né? E a gente está aqui. Fiz um cafezinho para eles. Oi, tudo bem? Esse aqui é o pai dela, pessoal. O Daniel está aí hoje, ó. A gente está aqui procurando o Daniel. É isso aí. Tem que passear mesmo, né? Isso é muito bom. Nós vamos sim, se Deus quiser. Né, Daniel? Pegar um dia de folga sua, né? É caminho, né? Pois é. A hora que estiver indo para a cidade, passa lá. Mas é isso aí, pessoal. Vocês podem tomar café. Fica à vontade. Pessoal, eu fiz bolo para eles. Eu fiz um biscoito. Vamos, Rainha, tomar café? Pessoal, nós estamos aqui no chiqueiro, ó. Rainha, quer pegar um leitão? Vamos ver se vocês deixam. Esse tarisco, olha lá, ó. Tá, ela rasgou o peito. Ô, pessoal, nós estamos aqui conversando. Estava falando com a Rainha que aqui está fedorento, não está, Rainha? Tá. O que a vovó falou? Conta aí para nós, vovó. Conta aí, você não sabe não, Rainha? Não. Falei que é cheiro de fartura. Isso mesmo, olha, pessoal. Sinal que tem um porquinho lá no chiqueiro. A hora que quiser carne, é só ir lá e matar. Tá vendo, pessoal? Conversa aqui está boa, viu? A gente fica satisfeito com as coisas dessas que a gente ouve, que não é todo dia. Isso é bom demais. Tá aí, pessoal. Porque às vezes tem gente que acha que está bagunçado. Mas roça é assim. Às vezes a gente não dá conta de fazer tudo arrumadinho. Não, roça é assim mesmo. Muita coisa passa da hora e você tem que largar o que está fazendo. Vai lá cuidar daquele. Vão lá, eu vou levar eles lá no lago agora, pessoal. A vida vai assim. Isso é mesmo. Vamos, Rainha, pescar? Vamos. Eu vou passar ali dentro e vestir uma calça. Quando eu pesquei a primeira coisa, você pegou dois peixes. Que lindo. Vamos lá ver se você pega uma tilápia. Olha o tamanho do peixe que você pegou. Mostra para ela. Vai desse lá. Vai. Mostra assim, olha. Qual que era o tamanho. Da traída, Rainha? Eu acho que era médio. Hã? E o outro era grande. É? É. Ali tem tilápia grande. Vamos lá ver se nós pegamos elas. Sim. O ícaro hoje está na escola, né? Mas daqui a pouco ele chega. Olha, pessoal. Nós estamos aqui no lago, ó. Quebrado. Vamos, ó. Está quebrado? E elas importam. Ah. Olha. E eu levava isso aqui. Eu levava isso na boca grande. É, as vai pegar. Você vai ver. Olha, pessoal. Está tão cheio que está transbordando. Onde a gente plantou inhame, está tudo alagado. Olha aqui. Olha aqui. A linha está comprida. O papai só pode tirar ela mais. Pode jogar no chão, hein, Jéssica. Vou até levar elas depois para poder colocar anzol. Gosto de pescar, Rain? O ícaro precisava estar aqui para vocês fazerem a festa. Olha, pessoal. Ela está só pulando, ó. Nós pegou foi uma ostra, pessoal, ó. Vocês já viram isso aqui, ó? Essa aqui está viva, pessoal, ó. Olha que tamanho. Gente, parece que tem até para por dentro. Pois é. Precisava, né, Rain? É. Olha a tilápia, ó. Caso não deixou vocês pegarem, né? Não vai deixar essa ostra aqui. A cabeça vai sair daqui. Depois nós vem olhar. Não pegou o peixe, né, Rain? Vamos abrir ela para ver se tem alguma coisa. Nós não damos conta. Esse aqui nasceu aqui. Olha para você ver. O tanque está carregado. Nasceu sozinho? Uhum. É desse aqui, ó. Deve ser a semente dele. Ah, foi. Põe aí, Rain. Olha, está começando a nascer quiabo, ó. Quiabo de ló. É também, olha para você ver. É só chover, né? Sim. Aí vem mato também. Aqui é esse, que é o que mais lato. É. Aqui tem um pé de oropinóbio. Lá na sua mãe tem isso aqui, Géssica? Lá não tem, não. Mas lá em casa tem. Tem em casa esses dias. Eu tive que podar ele. Não estava dando para pegar as outras coisas, não, nos vasos, não. Porque ele estava... Já estava machucando ele. Uhum. Olha para você ver que monte. E eu acho que a geada deu uma podada nele aí, Rain. É do seu tamanho, ó. Olha, pessoal, ó. Eu tirei um monte lá no caso de galho dele. Hum. E quando ele sobe para o muro, ele quer ir para cá dos outros. Aí tem que ficar cortando, né? Ai, meu. Esse é bom para lastrar, né? Olha, que tanto de... De guia que ele soltou. Eu plantei uma vez. O que dá uma árvore. Ele dá uma flor muito bonita, a cor de rosa. Ah, eu já vi, mas era branco. Um pouco branco. Menina, mas aqui dá um espinho tão grande. O dia que eu vi o espinho, eu cortei o pé. Não. Porque não é igual esse aqui, que é curtinho. Olha, gente, ó. O outro dá um espinho, assim. Um espinho mesmo, grande. Esse aí só dá uma parte lá embaixo. É. Não, você sabe que eu nem não sei. Ah, não. O outro é diferente, Jéssica. Esse aqui está parecendo um espinho de rosa. Olha lá para você ver. Aqui, ó. Ó. Ai, está diferente. O meu lá, na parte mais grossa lá embaixo, tem espinho desse tamanho já. Eu vou tirar a foto para você ver. Não, esse aqui é parecendo um espinho de rosa. Está vendo? Mas olhando assim, é igual. Talvez o seu aqui virar árvore, não? Não, não sei nada. Ainda vou mostrar aqui um dia. Eu acho que lá na Ana Paula tem. Eu devo ter uns 3, 4 anos. É que eu sempre estou pondando, né? Quer fazer com o seu canal? Aqui tem um canal também, pessoal. Como é que chama o seu canal? Coisinhas da Rainha. Aí, ó. Coisinhas da Rainha, pessoal. Vocês vão lá no canal dela. Se você estiver criança, se inscreva lá, viu? Não é, Rainha? Olha lá. Pede o pessoal para se inscrever no seu canal. Não é? Pode falar. Pede o meu canal. Então tá. Coisinhas da Rainha, né? É. Nós vamos deixar o link, tá? Do seu canal, tá bom? Tá bom. Grazinha. Ô, ô. Eu vou estar mostrando. Eu acho que lá na Ana Paula tem desse que eu estou falando. A flor é linda, mas o espinho me fez cortar o pé. Acabou debaixo da minha casa, o pé subiu no muro e passou para a rua. Lá da rua. Aí dá aquele cacho branquinho de flor. E dá umas bolinhas também, verde. Eu não sei o que é. Essa semente, o que é? É lá que tanto, ó. Tá perto da mamãezinha. Pode. Vê lá, dá a volta ali, ó. Mas eu acho que tem medo, porque a rainha fica pulando a gente. É, é perigoso. Aqueles lá de casa... Aqueles lá de casa podem, porque eles não têm mãe. É, mas a vovó, ela estava pegando, se sentindo bem. Eu estava pulando tudo nela. Eu disse, é, é lindo. Que gracinha. Pessoal, nós já passeamos um pouco. Eu quero agradecer vocês por vir. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz, né? Que te revei e você vir na minha casa. Quantos anos, né? Acho que foi, estive falando, acho que foi dois mil óbitos. Isso, não tem nada. Ele terminou os estudos aqui. Foi, foi por aqui. Foi. Também me lembro lá de Sarechim, não. Então, assim, quero agradecer, né? Quero pedir vocês, né, pessoal? Vai lá no canal dela conhecer o trabalho dela, né? Ela vai falar aqui o nome. Ela tem dois canais. Um de laços, né? Se vocês quiserem aprender a dobrar. Muita coisa, né, Jéssica? É, faço bastante lacinho, flores. Isso. No outro eu faço receita. No de laços é Jéssica Magalhães. Agora, o de receita é receitas da titia Jéssica. Isso. Pois é, pessoal. Vamos lá conhecer ela, dar uma força, né? O canal dela já tá grande, né? O de laços. Mas vamos lá ver as maravilhas. E lá tem o seu contato, né? Tem o Instagram. Se alguém quiser comprar, né, as coisas dela. É muito bonito, viu, pessoal? E se você estiver chegando agora, deixa o like aí pra gente. Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito. E é isso. Nosso vídeo de hoje foi esse. Com essas visitas maravilhosas. Né, Rainha? Dá um oi, pessoal. Um tchau. Ó, tchau, pessoal. Tchau. Pois é. Muito obrigada, senhora, também. Viu, dona Silvana? Até mais. Tchau. 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 Tchau.